Eu sou antiga malaiada, vem, sou uma rei, sou buzio, sou revolta, vai, ali, ô, por isso, Maria Bonita mandou te chamar, ô, por isso, Maria Bonita mandou te chamar, É o vingador ensinado de Lampião, é o vingador de Lampião, é, Eta cabra da peste, velorinho, louto, somos do Nordeste, Eta cabra da peste, velorinho, louto, somos do Nordeste, Eta cabra da peste, velorinho, louto, somos do Nordeste, Eta cabra da peste, velorinho, louto, somos do Nordeste, Eta, 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 da, 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 Legenda por Sônia Ruberti